Dicas de Saúde Para controlar a ansiedade é importante optar por alimentos ricos em triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, encontrado em alimentos como a banana e o chocolate. Separe um período do dia e relaxe. Respire profundamente ou faça algo que lhe dê prazer. Os 10 ou 20 minutos dedicados a isso diminuirão muitos níveis de ansiedade e irão proporcionar equilíbrio no seu dia. A ioga oferece ao praticante a possibilidade de aprender a controlar sua mente e o seu corpo. Portanto, essa pode ser uma boa opção para as pessoas ansiosas. Essas dicas de saúde são oferecimento Maracujina. Equilíbrio todo dia. Maracujina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico Lea Bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.